A presidenta Dilma Rousseff e a ministra Luísa Bairros da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial se reuniram nesta sexta-feira com representantes do movimento negro para discutir políticas de igualdade racial. O repórter Ricardo Carandina está no Palácio do Planalto e de lá tem as informações. Boa noite, Carandina. Olá, Renata. Boa noite a você e a todos. Cerca de 20 representações do movimento negro participaram desta reunião com a presidenta Dilma Rousseff em que foram discutidas questões relacionadas à promoção da igualdade racial no Brasil. De acordo com a ministra Luísa Bairros da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial foram discutidos temas como a perseguição contra religiões de matriz africana, a violência praticada contra jovens negros e a democratização dos meios de comunicação para assegurar que as pessoas negras sejam recolocadas como sujeitos políticos importantes no país. Além disso, se falou também sobre a criação de um sistema de cotas para o serviço público. A presidenta reafirmou a posição que ela tem de que a questão das ações afirmativas e mais especificamente a das cotas, constituem um elemento central na luta pela promoção da igualdade no Brasil. Ela reafirmou isso hoje, significando, portanto, que agora dentro do governo o que nós temos que buscar em relação às cotas no serviço público é toda a segurança jurídica necessária para que essa medida possa ser levada para a avaliação final da presidenta. E de acordo com a ministra Luísa Bairros, a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial deve levar, deve apresentar à presidenta Dilma Rousseff uma proposta de decreto presidencial sobre as cotas raciais no serviço público, nos concursos públicos, até o final deste ano. Renata.